Essa porra dessa conta, até o governador, que a gente votou nele Ele foi bem vontade de ir em Goiara, porque ele não resolve essa porra dessa conta O governador foi muito bem vontade de ir em Goiara, porque ele não resolve Aí passamos sede Nossa porra, não tem Goiara Pega queijo, põe queijo Não tá aqui, não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Vamos dar a torre aí